Música Fala galera, como vocês estão? Alexandre aqui na área para mais um gameplay Vamos jogar dessa vez o jogo PANG de arcade Em um dos meus vídeos pedido para jogar o Super PANG Que é de 1990, mas eu vou jogar o primeiro PANG de 89 Aqui algumas instruções de como jogar o jogo Temos que explorar as bolas, as bolinhas E limpar para poder passar para o próximo estágio Vamos começar aqui Posso escolher qualquer uma das telas, mas eu vou a primeira mesmo Fuge O escudo As armas O primeiro estágio completo Estágio completo Por enquanto é fácil, daqui a pouco vai começar a complicar O primeiro estágio Esse bicho estoura as bombas pra mim, vai ser o primeiro mundo, vamos para o segundo. Esse relógio paralisa as bolinhas por um tempo. As bolinhas tem uns movimentos que ferram pra gente. Estourar a bomba é devida. Podia ter acontecido aquela hora e não aconteceu, né? A bomba não. Vida! Já tem aquele tempo também, eu tenho que estourar todas as bolinhas antes de acabar o tempo ali em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, agora eu vou começar a complicar. Vocês viram, né? A bolinha não passava dali de jeito nenhum. E do nada ela resolveu passar só pra mim acertar. Essa cor hoje me atrapalha. Nossa, vamos lá. Ai, não é isso? A bolinha não passava. Próximo mundo. 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 Beleza. Sacanagem Olha a sacanagem Nada aquela bola grande lá Que não tá passando Vai passar Vamos para o primeiro Continuir do jogo Ságio 11 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não acredito Perdi uma vida Ah, não acredito Vou pegar outra também, vai Vamos para a próxima Olha que sacanagem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um pouco A cara apertada é complicado Vou pegar a bomba não 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 Nossa tem hora que eles atrapalham demais Nossa que sorte Passei mal Ui E aí 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 Para esbalir. Próximo mundo. Mas é chato, ainda bem que eu passei de primeira. Caralho, eu mate. Você tem que trabalhar com três orientações finais. É, é, enfim. ! Me pergunte como é que eu não morri agora, hein? Muita sorte agora. Gostei dessa tela. Nossa, demorou muito pra vir. Nossa, demorou muito pra vir. Fala sério, mano. Tivei que pegar o espírito. Tivei que pegar o espírito. Aí cê me ferra, né? Se a bolinha ficasse lá, eu me to lascado, né? Correr. Peraí, ó. Aaaaaai! Ah, já era. Não subiu! Louco, que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! V-w-qu Child! Vinh, deis. Alimbrántidaão! Tchau, tchau. Só isso, aquela hora. Também que deu de primeira essa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A bolinha faz um movimento estranho, os bicho me atrapalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o movimento estranho que a bolinha tá fazendo ali, ó. Tchau, tchau. 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 O mundo dos mundos tá ficando difícil. Tchau, tchau. 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 O que é isso que eu vou fazer? Não sei. Ah! É louco. A raiva é isso. Eu vei o barulho da animação que a bolinha acertou. Tá. Eu vei o barulho. Ai, você estoura a bolinha perto do chão lá. Eu vei o barulho da animação. Eu vei o barulho da animação. Eu vei o barulho da animação. Agora que eu preciso. Não acontece uma coisa dessa. Eu vei o barulho da animação. Bora aí as bolinhas. Vai, vai. Faz alguma coisa de útil. Bora. Bora. A bolinha não cai. Do nada resolve cair tudo junto. Ai, tô falando. Ainda cai direto em cima de... Tinha duas juntas. O que é isso? Ah, fiz o mais difícil e morri para o mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai fora! Ai, errei! Vai, errei! Vai virar quando está bem no alto! Um lugarzinho apertado é complicado! Uma bolinha sacana! Estourar a bolinha baixa é me ferrar! Mano, essa bolinha é muito sacana! Ela pula alto só para me acertar! Oh, caramba! Tchau! Tchau, tchau! E aí É, realmente Mas agora com o Telex escorrega de novo Pode pegar a bomba e o Telex escorrega O Telex escorrega de novo O Telex escorrega de novo O Telex escorrega O Telex escorrega de novo O Telex escorrega de novo O Telex escorrega de novo Tudo errado agora viu O Telex escorrega de novo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bomba não, bomba não. Tchau, tchau. 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 Ele ia fazer muito movimento aleatório, meu deus. Pegar a bomba é a morte. A bomba é a morte. Vou levar a bomba. Ficou um pouco. Ficou um pouco. Ficou um pouco. Ficou um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.